E se você veste do 44 ao 54, o lugar é claro, é aqui na Uber, na 24 de outubro, do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E hoje a Ali separou umas produções super bacanas de lançamento, não é, Ali? Vamos lá? Na verdade a gente procurou separar calça porque a gente tem vários clientes que gostam mais de calça, né? Tem uns que amam vestido, outros são só da saia. Tem que agradar todo mundo. Exatamente. Então a gente separou essa camisa com essa calça aqui, ó Carmen, que é de linha, né? Olha essa prática. É que daí tu pode usar com essa regatinha e pode inclusive botar a camisa aberta. Mas eu quero mostrar é o detalhe dessa camisa aqui, ó gente, que está maravilhoso, ó. Isso aqui. Olha que coisa mais linda. Ela é bem fininha, tu viu, Carmen? Bem fininha, gostosa, desce, tanta maravilhosa. É. Uma coisa bem tropical, né? É, na mesma linha essa daqui, ó, Carmen. É também o mesmo tecido, olha que bonita. E a gente botou com essa calça aqui que ela tem um chiquinho. É, ela tem ali quando ela passa... Sim, puxa aqui, não é? Passa pro brilho. E esse contraste do turqueso ficou lindo. E tu viu que linda se colar. Pois é, eu ia falar que as gurias, assim, elas têm acessórios maravilhosos, vistosos, lindos. Isso. E que fazem a diferença, né? Fazem, fazem. Muda a produção, né? Totalmente. Esse aqui a gente separou, daí, com a calça branca. Gostei disso aqui também. Olha, que lindo. Bonito, né, Carmen? É que azul e branco não tem erro, né? É, e esse azul piscina aí no meio. E tu viu o colar, assim, bem pequenininho. Lindo. É. E aí, por último, a gente separou essa produção aqui, que é bem final de semana, tá? Bem confortável. É, é uma calça tipo saruel. Elástico atrás, tá? Bem soltinha. Bem soltinha. Porque a malha é maravilhosa. É, pra usar soltinha mesmo, tá? E ela tem azul marinho. E daí, com essa camiseta, ó. Que tá linda também. Que, na verdade, tu tá descontraído, mas tá bem arrumada, né? Sim, tá chique. A traseira preta. Pode botar com tênis, uma sapatilha, uma rasteirinha bacana. Exatamente, tá pronta pro final de semana. Pronto e linda. É. Hoje a gente separou isso. Ah, que lindo vai entrar hoje? Ah, gente, bota. É, claro. Eu adorei ele. É, ele é lindo. Eu adoro uma coisa, assim, ó, com a manga assim. Olhem que bonito, gente. Esse aqui. E a estampa dele tá show, né? Tá linda também. É isso aí. A Uber fica aqui na 24 de outubro. Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Veste do 44 ao 54. Tem essas opções e muito mais coisa ali. Muita novidade. Muito acessório bacana, bolsa. E todo mundo, ó, tem que dar sua paradinha. Obrigatória aqui. Música Música